O crime não vai parar, porque se sair nós vai entrar outro e a bala vai bater Felipe é chitado? Por esse cara falar pra caralho, podem matar mas não vou me calar Tua vida nem é nada, não vai de nada, tu vai passar o teu corpo Não sei dia, tu nunca salva sem dia Joga xerenga com força, repete eu não via Joga rapida, é a bela, joga rapida com o puta Bomba da fia, eu te falo legal, bomba da fia, eu te falo legal Sou canibal, 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 canibal Cair reto, tá bundando, saio de sadaú Sou canibal, sou canibal, canibal, canibal Sou canibal, 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 canibal Parrepeto da puta, não saio de sadaú Quando eu mandar você aqui Quando eu mandar você aqui Caralho, maravilha